E a quarta ne Conselho Superior Defesa Segurança no Conselho Estado Halao Reunião, rodihalo consultação conaba extensão Estado Emergência, Badala Sanulo Resimida, nebe retangona aprovação e a Conselho Ministro. E a Sorumuto ne Presidente República Simu Ideia Roto, o simembro Conselho Superior Defesa Segurança no Conselho Estado, no Serra Ruta pedido neba Parlamento Nacional, atuhalo discussão no autorização. Chefe Casa Civil Francisco de Vaz Conselho explica, medidas Estado Emergência laia mudança, maibena faten horregras hiracnebe implementa ona antes. Reunião Conselho Rua, Conselho Superior Defesa Segurança no Reunião Conselho de Estado. E Conselho Rua ne, recomenda para o Presidente da República, atuhalo pedido para o Parlamento Nacional, onde halo extensão para o Estado de Emergência. Nema cunha decisão, recomendação na forma para o Presidente, e oi, o Aban, da Dersan, Presidente se Haluca, pedido a governão para o Parlamento Nacional, onde discute, não aprova. E depois o Presidente Belé decreta. O governo decide estender Estado Emergência Badala Sanulo rescindida, Tambahareba, número caso Covid-19. Continua, aumenta e a nação vizinha, no Indonésia. Não sai ameaça Batimor-Leste, mas que se dá o crescista número mate. Daudaone, governo halohela logdão para o município Rua, Hanesam Bobonaru, no Cova Lima. Rodibando, cidadão, labele halomovimento, mai capital dili. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, ZMN. E aí a nação vizinha.